Cantores e fãs de Big Brother cobram o posicionamento da Marília Mendonça em relação ao Rodolfo lá no Big Brother Brasil. E depois de muita pressão, ela acabou desabafando e comentando sobre o caso. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Sexta-feira é de lei no bar do seu João. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milir Bento, você está aqui no Canal TV, meu. Sertanete, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando a dada no like aí. Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. O like é muito importante pro YouTube identificar e mostrar o nosso conteúdo pra outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então, ajuda a gente aí com like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Antes de tudo, a gente tem que votar aqui, fora Caio. Infelizmente, a gente vai ter que votar no amigo do Baixão pra gente tentar deixar o Baixão lá dentro. O Baixão tá tendo uma porcentagem muito alta aí em algumas enquetes e todo mundo tá focando pro Caio sair. Então, se vocês querem o Rodolfo lá dentro, a gente tem que votar no Caio, tá bom? E, turma, a cantora Marília Mendonça, aqui no seu próprio Twitter, ela acabou colocando esta descrição. Ela colocou isso no seu Twitter e hoje todo mundo tá cancelando a Marília Mendonça porque estão pedindo um posicionamento da cantora. A Marília Mendonça, ela se revelou uma grande comentarista de Big Brother Brasil e tem divertido os seguidores compartilhando análise e torcidas. Mas, ativa no início do jogo, a cantora chegou a fazer festinha pra comemorar a eliminação de Nego Di. Agora, a mesma foto que realizou com piada foi utilizada em tom de cobrança. Ela que era muito firme nas suas posições com Nego Di, com o Karol Conká, com muitos integrantes lá dentro. Agora, ela tá um pouco mais amena, já que o ar ali que respira o Big Brother Brasil está muito pesado. Os seguidores, tanto pró-Rodolfo e contra o Rodolfo, querem que elas se posicionem ou a favor, né, ajudando o Rodolfo a ficar, puxando torcida, ou os lacradores de plantão querem que elas se posicionem sobre algumas polêmicas do Rodolfo sobre o cabelo do participante João. E pesam também contra o cantor algumas declarações consideradas homofóbicas por muita gente, falaram que ele foi homofóbico com Gilberto. Então, a Marília Mendonça acabou rebatendo as cobranças dos fãs, né, e até alguns cantores cobraram a Marília Mendonça pra se posicionar sobre as polêmicas aí do cantor. Antes de tudo, eu tenho que mostrar essa música do cantor Vinícius Santos. Forte abraço aí pro Vinícius. Essa música que é produção do Dudu Oliveira, que é produtor lá do Zaneto Cristiano, grande produtor em Goiânia. Forte abraço, parceiro nosso aí também. Eles fizeram a música Dona Marlin, que tá fazendo um barulho muito massa nas redes sociais. E o clipe tá sensacional. Tem participações lá do Áureo Dênia, aquele que imita lá o Gustavo Lima. E também o Zé Felipe Triste. Eu vou colocar um trechinho da música aqui. Dona Marlin. É um bregão, né? Rapaz, sensacional. Quem fez o vídeo também foi o parceiro Itabagi de Biasa. Monstro aí nas filmagens de Goiânia. E a música é muito boa. O Vinícius que vem se destacando desde aí a última música que ele acabou lançando, que é a música Dosador, participação do Jefferson Moraes, que é boa demais aquela música. Dona Marlin vem aí se destacando em relação em números e plataformas digitais e tudo mais. Eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês irem conferir. Bom, turma, um cantor que acabou criticando a Marília Mendonça e cobrando o posicionamento dela foi a cantora Tati Quebra Barraco. Só pelo nome vocês já sabem, né? Aí ela comentou lá no Twitter. Sim, amigos artistas, quando a gente se submete a comentar reality, a gente tem que sustentar o público cobrando posicionamento. Só entrem no problema que vocês aguentam sustentar, porque pagar de cu depois não cola. Outro que cobrou a Marília Mendonça aí foi o diário de uma travesti. Ai, mulher, que tristeza. Foi uma das pessoas que se posicionou quando tu teve os rolês de transfobia e achei foda o que você fez de colocar Alice Félix para uma live sua. Mas isso não adianta de muita coisa. Quando você fecha os olhos para um homofóbico barra racista, só porque é do seu meio. Ser anti-transfobia e anti-LGBT-fobia e anti-racista não é sobre colocar uma pessoa LGBT ou negra em meio aos seus trabalhos. Só para se retratar. Não servimos só para limpar a imagem de ninguém, não. Risos. Cara, tá muito chato esse negócio de BBB. Pelo amor de Deus, cara. Você não pode fazer nada que é LGBT ou negra em meio aos seus trabalhos. É L-toninha. Qualquer coisa, o cara faz uma piada lá dentro e já fala que o cara é homofóbico, que a vida inteira do cara foi homofóbico e que o cara é bolsonarista e tudo mais. Pelo amor de Deus, cara. Ridículo. Na minha opinião, era muito mais fácil o Rodolfo sair do que ficar continuando aí a edição da Globo, só quer ferrar o Rodolfo lá dentro. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou colocar aqui agora o que a Marília Mendonça respondeu em relação aos posicionamentos que as pessoas estão cobrando da cantora. Um cara colocou, Marília, ela falando bom dia e a galera, e aí, não vai se posicionar não, cara? Ela comentou, e só pra responder coletivamente, não. Tô bem de boa com a minha vida e meus problemas. Mal tô me posicionando pra pagar as parcelas das minhas contas. Tô bem tranquila, nem gasta energia me enchendo o saco. Quando o problema for comigo, aí vocês me chamam. E aí ela continuou, bom, é isso. Só tô aqui pra falar sobre os limites. Você não tem que gostar de mim, não. Mas não tem o direito legal de me acusar de cometer um crime. Internet pode parecer terra sem len, mas ela existe. Veja bem, me cancelar é um direito de vocês. Torcer é um direito de vocês. Meu erro foi ter me enfiado no meio do bolo, onde exatamente todos, todos que estão me julgando entraram também. Eu jamais declarei torcida pra ninguém. Eu torcia pro Projota antes de começar o programa. Guardei os vídeos e pensei comigo. Quando ele sair, eu vou explicar por que eu não postei os vídeos. Esses vídeos são que o Rodolfo fez pra alguns amigos e alguns cantores famosos, né, pra ajudarem na torcida pro Rodolfo lá dentro. Ela acabou guardando esses vídeos e não divulgando. Não postei os vídeos. E ele vai entender e eu sei que tá cheio de gente disposta a ajudar. Mesmo sem a obrigação, eu não promoveria um linchamento com alguém que errou do mesmo jeito que eu. Jamais. Ela fala aqui sobre o caso que ela errou lá na live, né, acredito, em relação à piada que, se não me engano, foi um músico que fez, né, sobre um travesti e tudo mais. E sobre a Carol Conká e o Nego Di e etc, se fosse sobre isso, tinha que ter mais de um milhão de nomes aí nos trends. Por quê? Não foram minhas postagens mais compartilhadas e curtidas. E eu ainda apaguei porque vi que a brincadeira tinha sido levada para outros lados. Então, aí, a Marília Mendonça comentando, ela não vai defender o Rodolfo e também não vai se posicionar em relação às polêmicas que tá acontecendo com o Rodolfo lá dentro, né, em relação ao cabelo lá do João e algumas piadas que ela acabou fazendo pra algum integrante. Lembrando que esse canal aqui é totalmente a favor do cantor Rodolfo. A gente sabe muito bem que ele não é homofóbico, porque ele não é racista e continuo com o meu posicionamento. Se for pra edição do Big Brother Brasil continuar metendo o pau, fazendo musiquinha de malvadinho quando ele aparece, é melhor ele sair do que ele ficar lá, né? Ele já ganhou muita coisa, a sua música estourou, aí, seu álbum estourou. Eu acredito que quando ele sair as pessoas não vão mais, não vão ficar pegando no pé do Rodolfo por tudo que aconteceu lá dentro, ele já tem o seu espaço no cenário musical e todo mundo gosta de suas músicas e tudo mais. Então, acredito que seja melhor mesmo ele sair pra não ficar lá continuando com essas polêmicas aí que estão acontecendo com o Rodolfo, né? Então, o que vocês acham? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho. Falou! Aperta no botãozinho vermelho.